Boa noite Helena e boa noite convidado e boa noite você que está nos assistindo. Hoje eu trago uma amostra de fotografias chamada Endereçar, que começa amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana. Essa amostra, ela traz a história de famílias, cerca de 600 famílias que estavam às margens da BR-448, mais conhecida como Rodovia do Parque. Elas moravam ali de forma irregular, em casas com poucas condições, não havia saneamento básico, infraestrutura. E essas famílias, há cerca de três anos, num programa do DENIT, de Gestão Ambiental, elas foram reencaminhadas, reassentadas. Primeiro elas passaram um ano em uma casa de passagem, e agora elas já estão morando em apartamentos e casas ali próximo, onde elas já moravam antes, na cidade de Canoas. E a partir disso, agora elas têm melhores condições, melhor qualidade de vida, casa com saneamento básico, luz, e elas se orgulham muito de poder agora ter um endereço, ter a sua própria conta de água, de luz. Inclusive o nome endereçar foi sugerido pela própria comunidade, que se orgulha atualmente de ter um novo endereço, ter um CEP, uma rua, tudo direitinho, poder convidar suas famílias, amigos para visitarem, ter realmente esse endereço com uma boa qualidade de vida. Então elas estão construindo uma nova vida a partir dessa mudança, e essa amostra fotográfica mostra todo esse percurso dessas famílias ao longo desses anos, e agora nessa nova perspectiva daqui para frente, só coisas boas para todas essas pessoas, cerca de 600 famílias que estão morando lá. Então a amostra fica na Casa de Cultura Mário Quintana, até o dia 30 de novembro, começando amanhã. Então você tem o mês todo para conferir essa programação com a entrada franca. Fica ali na Rua dos Andradas, no hall mesmo da Casa de Cultura número 736. E para quem se interessou pelo tema, também vai ser lançado um livro contando a história dessas famílias aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Vai ser dia 11 agora de novembro, na Feira do Livro, a partir das 5 horas da tarde, vai ter uma mesa redonda com pessoas que participaram do projeto, agentes comunitários, moradores também vão estar lá contando as suas histórias, e a partir das 7 horas da noite é a sessão de autógrafos. Então fica aí a sugestão, um bom exemplo e a gente vai ficar acompanhando. Claro, para ver, uma das fotos interessantes, uma das fotos ali mostra que tem uma conta de luz, e a gente pensa assim, não, olha, propaganda não, conta de luz, porque simplesmente aquele cidadão agora é um ganho, ele vai ter a sua própria conta de luz, não é mais o gato, não é mais, né? Ele tem a sua própria conta de luz na sua casa, que isso é um ganho. E, nossa, então... Qualidade de vida não é mais de forma irregular, né, Lenay? As pessoas ficam orgulhosas e a gente fica feliz também em ver essa evolução, né? Mariana, amanhã tem mais. Até amanhã, Lenay. Até. E agora a gente faz um rápido intervalo, já voltamos. E agora a gente faz um rápido intervalo, já voltamos. Tchau, 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 tchau. E aí, saudita, tchau, 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 tchau.